Meu nome é Isis Ribeiro de Campos, sou produtora cultural na área da dança e trabalho com isso há mais de oito anos. Também moro no município de Cianorte. Nas produções culturais que eu dirijo, o meu maior trabalho, o que eu mais faço, é trabalhar como diretora de cena e diretora de produção. Então, eu desenvolvo festivais, festividades natalinas, workshops, congressos, mostras e dentro desses trabalhos que eu realizo, eu preciso fazer toda a produção. Então, eu preciso pensar num tema, eu preciso pensar e desenvolver um roteiro, desde figurino, também organizar cada pessoa que vai trabalhar, onde cada uma dessas pessoas vai trabalhar. Desde a pessoa que vai ficar na bilheteria, até a pessoa que vai fazer todo o desenvolvimento acontecer. Eu penso no cenário e penso em quem vai fazer a troca desse cenário. Cada objeto cinematográfico que vai ter lá. Tudo isso é o meu trabalho de diretora de cena e de diretora de produção. Dessas produções todas, são aproximadamente 22 produções culturais. E eu vou citar algumas delas agora, que no ano de 2017, foi uma produção cultural chamada Arca de Noé. Em 2018, a mostra de repertório e também o festival A Floresta. Em 2019, a mostra Nasce-se a Norte, o espetáculo Sonhos, o espetáculo Natal Encantado, o Dia das Mães e também o espetáculo A Floresta Encantada. Em 2020, o festival Um Menino Nasceu e também Imagens que Dançam. E em 2021, o festival Luz do Mundo e também O Princípio. Além desses eventos, dessas produções culturais, eu também já fiz vários eventos na área da dança e da dança cristã. Que é algo que eu gosto muito de trabalhar, são produções que eu gosto muito de fazer. E eu vejo o quanto isso é importante. Não só para mim, mas também para toda a sociedade. Pois eu desenvolvo o meu trabalho no meu município de Cianorte, mas também todas essas produções são muitas vezes procuradas por municípios vizinhos. Que querem levar essas produções para essas outras cidades. Então, eu vejo o quanto é importante com que a gente faça essas produções culturais de qualidade para todas as pessoas. Então, esse é o meu trabalho. Na verdade, é um breve resumo das produções culturais que eu já realizei. E se Deus quiser, vou continuar realizando muito mais. Muito obrigada. 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 Obrigada.